A mágoa envenena tudo o que toca, transforma a estrutura de tudo aquilo que ela afeta. A mágoa é um veneno que contamina tudo aquilo que toca. E no homem, ela afeta três dimensões. Nós somos espíritos, possuímos uma alma e habitamos num corpo. Não é possível você ter relacionamento com Deus abraçando a mágoa no teu coração. Como é possível um anjo na presença de Deus? Já não estava a sentir a presença de Deus. Quando o anjo aparecia na presença de Deus, quando ele era anjo satanás, ele sentia aquele amor, aquela paz, aquela vontade. Você vê a reação dos seres que estão próximos do trono de Deus. Sempre que eles se aproximam, pegam as coroas e atiram no chão. Ajoelham e começam a adorar e dizem, santo, santo, santo é o Senhor. Porque eles sentem a presença. Agora o anjo, Lúcifer, já não estava a sentir a presença de Deus. Sabe o que a presença de Deus estava a lhe fazer agora? Estava a lhe irritar. Estava a lhe enfurecendo. Ele queria que aquela presença desaparecesse. Há pessoas na igreja, já não sentem mais a presença de Deus. Mesmo que Deus está a falar alto. Estão a ver mesmo milagre, está a acontecer. Estão a ver profecia, está a acontecer. Estão a ver a palavra, está a vir mesmo do fundo. Mas eles já não sentem mais nada. Sabe por quê? E o que acontece depois? Começam a dizer, não, esse já não tem mais Deus. Essa igreja já não é mais de Deus. Por quê? Mago. Se você está magoado com alguém. Essa pessoa pode estar a ser usada por Deus para ti. Você nunca vai receber. Nunca vai sentir. Nunca vai acreditar. Nunca vai acreditar. Porque a mágoa fecha-te. A mágoa fecha-te.